Eita porra, eita peso do hip-hop, já colou pra cá, mas é o Yungu, eita a família É o homem, é o homem, é o homem Cola pra cá, Derick Ô família, tem mais gente aqui, cola pra cá, Derick Eita peso Tira o que eu vou parar aí na situação Geral, já vem levantando aquela mão, certo? Levanta a mão, vocês tem duas, eu tô pedindo que vocês levantarem só uma, velho Aê família, levanta a mão, só vou anunciar quem começa, vocês levantam a mão Levanta a mão, levanta a mão, a galera indo bem, levanta a mão aí, certo? Levanta a mão aí no Magulho, quem começa? Quem começa é a Derick Aê família, levanta a mão, certo? Só que o PIC, o PIC Estamos pra cima aí nessa porra Aê família, levanta a mão, a galera indo embora Geral, avela o Pratic Geral, geral! Paz, avela a mão, o homem vai dar o quarto! Uu, 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 uu! Uu, 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 uu! Mas não tem duas opções, o POKSJ vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Não tem duas opções, o POKSJ vai optar, vai matar ou vai morrer? Não importa o beat, eu fico no palpite, mesmo sem conta é o limite, até porque eu sei que toda vez que eu faço isso o hip-hop também vive É que eu sou da Grif Leste, mas não importa toda a sua parada, porque eu aprendi a ser a Grif Leste, mas é hora de vestir-se as grifes da quebrada Não permitiu, não tá quebrada, porque cê agora o lente, cê jogou no campo errado, por isso mesmo que pro time foi convocado Vai caro com o pretão, agora cê é quebrado, sabe por quê? Agora cê não deu trabalho, cê olhou pra mim, aqui cê é um fazfalho E mesmo que eu não esteja na Grif Leste, eu provo pra você que eu sou Leste pra caralho Você pode ter, ser Leste pra caralho, mas é carta fora do baralho, digo pra você, é que você não destaque lá no Leste Se mesmo você seduze L, continua mais L que você Nunca nessa vida, sigo na batida, tô no calabouço Se eu tô com o microfone, eu sou sujeito homem, eu corto seu pescoço, sabe? Que eu tô jantando nesse MC, e sobra a carcaça, mas não sobra pro almoço Como quer falar que cê é mais Leste do que eu, sua geração medíocre, hoje eu coloco no bolso Mas nesse momento, que eu me conceito, você pode me colocar no bolso Que eu vi um salvador e roubo o que tem aí dentro Então, percebeu? Faço esse verso, sou inteligente Você diz que eu sou fraco, me destaco, me vou lá no bolo e mando as ideias pra mente Acala a boca, porque cê tá de toca, cê não é vida louca Posso te matar, você é salvador, cê não é salvador da rima Nem faz favor de rima que ninguém quer te escutar Aí, cê sabe muito bem que agora eu te bato Meu mano, pra ganhar de mim só com panela Nunca que cê vai ser um salvador da rima Que ele é estilo coiote, você é estilo cadela Não importa se eu sou estilo cadela, sou estilo gazela Você não é sagaz, você pode até ser estilo castela Não sou entendo cadela, porque pra dar esse pitbull que ronca demais Não entendi porque você não é sagaz, porque cê não é capaz Rima que é verdadeira, você quer bancar o pitbull Você é ser corajoso quando senta na coleira Eu não tô na coleira, eu tô jogando em casa Por isso cê feijão com arroz Na verdade, você não é pitbull, é um pitcher Eu mato esse pitcher, o caramelo vem depois Deu a parte que morreta, porque aqui nós tá na praça Rimo, mano, eu rimo pra desgraça Você nunca foi pitbull, porque cê nunca ouviu aquele verso Eu sou só pitbull de raça Vamos, família! Barulho pro primeiro rounder! O exército adiançado na vida da pública Tá ligado, eu vivo zoteiro Aí, de novo, barulho pro primeiro rounder! Rápido e rasteiro, certo? É, de quem começou pra quem terminou, certo, família? Barulho pra quem gostou das rimas de Derek Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Yungui Pela protéia Yungui, jurados em 3, 2, 1 1 a 0, Yungui, certo? Mas tudo que faz! Vamos, família, jogar mão pra ele! É, gente, Zé, Zé! É, gente, Zé, Zé! É, gente, Zé! Ele tá pra pra cima aí! Só tem是不是 de ganhar, dele! É, gente! Tirou da mão pra cima aí, tirou da mão pra cima aí! Aaaaah... E aí, o TQA, ele te atacou, você vai deixar Então, e aí, o TQA, ele te atacou, você vai deixar Já tá aquecido, e eu faço improvisado Filho, é melhor correr, pois apertou pro seu lado Sabe por quê? Tiro só faz Pode mandar o Andrade trazer outro, que esse é fraco demais Pode mandar trazer o Andrade, não sei se você é de verdade Eu provo aqui na sagacidade, mas tudo bem Hoje você se fode, na leste tem o Andrade Você tava mais do que Andrade Luca, tiro o homem com a chate song O assunto é Andrade, você salva mais que o Samsung Sabe por quê? Não é sujeito homem Já vi morrerem por maçã e nem é que matava a fome Pode até ser por maçã, mas não importa Porque eu rimo até amanhã Realmente eu sou Samsung, porque minha rima é prática Eu sou a Samsung, por causa do galáxia Mas tá perdendo Nana Rosa No meio dessa praça, com essa rima horrorosa Você pode vir quebrar, te chamo, vem na mão Você é geração Samsung, eu sou Nokia Tijolão Me importa se é Nokia, sua rima é fraca, ela vai pro poeiro Até porque eu percebi que cena é verdadeiro Pode ser Nokia Tijolão, inferno certeza Eu que sou um tijolão, miro ele na tua cabeça Soge na gantagem no ringue, toca de jolo na minha cabeça pois tenho swing Manda pro inferno, não eu digo que eu posso Se eu desço no inferno, capeta reza Pai Nosso Você pode até em swing, mas eu vou te matar, porque eu desci no ringue Sabe qual é o problema? Que sua agima não é bela Se eu tô no body, mato em swing, enquanto eu balanço essa umbrella Diferentemente família, barulho para quem gostou das rimas de Dereck Diferentemente família, barulho para quem gostou das rimas de Dereck